E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje, eu falei pra vocês que eu iria fazer aí um vídeo, cadê o vídeo que eu fiz? Esse aqui é o Download Automático e Desligamento Completo. Eu falei pra vocês que eu iria fazer uma série de vídeos aí, de coisas básicas, coisas simples, que iriam te ajudar a vocês e muitas outras pessoas que não sabem, que tem Xbox One e que são coisas simples, coisas que às vezes você não sabe porque nunca procurou mesmo, tá ligado? Mas que vai ajudar todos vocês. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês quanto saber, como saber o quanto ainda lhe resta de Xbox Live, tá ligado? Tipo, você assinou muito tempo atrás, comprou um ano e não lembra quanto que vai acabar? Eu vou mostrar pra vocês aqui de uma forma bem rápida e bem fácil, no próprio Xbox mesmo, te mostrar o quanto ainda falta o dia que você assinou e quanto que vai expirar a sua Live Gold, beleza? E também eu vou mostrar pra vocês como remover cartão de crédito do seu Xbox One. Mano, às vezes seu pai que tá com medo de colocar um cartão de crédito pra comprar um jogo pra você, então mostra esse vídeo pra ele, fala o pai, coloca o cartão de crédito, compra esse jogo e depois retira o cartão. Eu vou te mostrar a forma de retirar esse cartão. Você vai colocar o cartão, vai fazer a compra com o cartão do seu pai, provavelmente, e depois você vai ali e retira o cartão, beleza? Então você vai usar ele somente pra fazer aquela compra. Ele mesmo pode fazer isso pra você, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar aqui, eu vou aqui no meu Xbox. É o seguinte, primeiramente, você irá clicar no seu controle, aqui em cima. Clica aqui, vai em todas as configurações, todas as configurações, pronto. Ali você vai em minha conta. Na minha conta, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em assinaturas. Clicando em assinaturas, você vai ver todas as assinaturas disponíveis na sua conta. Se você tiver a EAX Live Gold, Xbox Game Pass também, vai aparecer tudo aqui. O dia que você assinou, o quanto que vai expirar, o dia que vai expirar e tudo mais. No caso, essa conta minha que só tem Live Gold. A minha conta que tem a EAX é outra conta. É a Roma GF99, que eu estou compartilhando ela pra mim, pra essa conta aqui. Depois, quando acabar lá, eu vou assinar nessa daqui. Então aqui eu tenho 13 meses pré-pago de Xbox Live Gold, tá ligado? Eu, quando eu comprei, eu comprei um cartãozinho que vinha 12 meses mais um. No caso, 13 meses. Eu comprei ele há muito tempo atrás. Então ela vai expirar no dia 28 de 10 de 2017. Então isso é bom pra gente ficar ligado. Pra gente pensar assim, porra, mano, vai esperando esse dia. Então beleza, eu já vou juntar um dinheirinho já. Vou separar um dinheirinho do lado aqui. Pra quando chegar lá, eu já tiver o dinheiro total da compra de um ano, tá ligado? Então é bem importante você saber isso também. Quando vai expirar a sua assinatura. É do EAX, sua assinatura do Live Gold. Ou sua assinatura Game Pass. Ou qualquer assinatura que você tiver. Beleza? Então a próxima dica é aqui. Pagamento e cobrança. Você vai clicar ali. E você vai ver todo esse tipo de pagamento que tem na sua conta. Se você usa Paypal, ele vai aparecer aqui. Se você usa vários cartões na sua conta. Todos os cartões que você usa, ele vai aparecer aqui também. Eu vou deixar borrado aqui. Somente o meu endereço. Pra evitar de, sei lá, qualquer sacanear o meu endereço. Então eu vou deixar aqui borrado o meu endereço aqui. Mas é isso aí. Em cima vocês estão vendo aí. Visa, tal, tal o número do cartão. Visa, tal, tal o número do cartão. Tem dois cartões que eu uso aqui. Então embaixo você pode editar informações. Ou seja, você pode editar o seu endereço. Caso você mude de endereço e queira editar o endereço. E eu estou com dois endereços aqui. Por quê? Porque um endereço que está aqui é o endereço da BR. Que eu fiz na BR. Com o meu outro cartão antigo. Depois, quando eu fiz o novo cartão que eu fui comprar na americana. Na live americana. Eu tive que colocar o endereço americano. Então o primeiro endereço é da live americana. Ele está com o endereço americano. Ele está lá, Califórnia, não sei o que. Tal, tal, endereço americano. Aqui você consegue editar. Você consegue colocar o novo endereço e editar essas paradas tudo. E o outro é o meu endereço do Brasil mesmo, normal. Aqui do lado você consegue ver. Conta da Microsoft. Você consegue ver o saldo que você tem. Então qualquer live que você tiver. Se você resgatou um cartão em libras. Na live lá de que tem libras. Que eu não sei o que quer. Ou o cartão de japonês. Sei lá, se existisse essa porra. Aqui vai aparecer. Sei lá. Saldo na conta japonesa. Vai aparecer tantos reais. Sei lá. Tantos que é a moeda de lá. Tantos libras. No caso aqui eu tenho saldo na USA. Na americana. Que é 14 dólares que eu ainda tenho de saldo. Na live americana. E no Brasil eu tenho zero. Porque eu já comprei um monte de jogo. Já ele gastei essa porra tudo. Beleza? No caso esse saldo aqui são gift cards. Que você adiciona na sua conta. Beleza? Então é isso aí. O vídeo foi só para mostrar isso aí para vocês mesmo. Como remover cartão. Ah. Eu não falei para vocês. Mas aqui embaixo tem a opção de remover. Remover. Tá ligado? Quando você coloca remover. Você remove o cartão do seu console. Se você for fazer outra compra. Você tem que colocar o cartão de novo. Tá ligado? Então é isso aí galera. O vídeo foi só para mostrar isso aí para vocês. Como remover o cartão do seu Xbox. Ver o saldo aí também. Dá para ver o saldo. E também você ver quando que vai acabar as suas assinaturas do seu Xbox One. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.